O que é a Aline? Segura no clinch, troca uma joelhada. Bate muito duro! A Aline conseguiu uma boa joelhada na Milena. Parece que a Milena sentiu a joelhada ali, mas já aparenta estar mais recuperada. Parece que a Aline começa com os braços muito viciosos. Sim, enquanto a Milena diz que ela está confortável com todos os seus estilos, eu sinto que a Aline está tomando vantagem dos seus 9 anos de Muay Thai. Tenta uma gravata agora, sai da gravata, troca de frente, as duas ficam na tela agora. A Aline prensando a Milena de costas na grade ali. A Aline está com o melhor controle do octógono, está controlando bem na grade também. A Milena foi tentar dar uma queda, mas a Aline se defendeu. E ela está conseguindo equilibrar bem aí o domínio dela e vai conseguindo ganhar o round. Muito boas joelhadas da Aline, a Milena tem que tentar se desvencilhar ali, tenta botar para baixo, solta. Clinch muito forte de Muay Thai, a Milena está sentindo. A Aline dando pressão, a Milena está tentando se recuperar. Muito guerreira a Milena, mas a Aline está... What a viciousness! A Aline sentiu vitória, a Aline Davi! Nocaute técnico, Aline Davi!